Fala pessoal, tudo bom? Pessoal, atendendo ao pedido Como desenhar o time 7, de Naruto Shippuden Muito massa, salve meus amigos, certo? Bom então é isso Simbora Caso não seja inscrito Inscreva-se Simbora para o vídeo 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 E aí Simbora para o vídeo 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 Tchau, tchau. 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 Caso não seja inscrito, inscreva-se. Tchau. 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 Tchau.